Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Olá, nesta sexta-feira, 19 de outubro, nos encontramos mais uma vez. Que bom saber que a cada encontro você está aí do outro lado, esperando nossa edição entrar no ar. Muito obrigada desde já pela companhia, pelo carinho e pela audiência. Nesta sexta-feira, a gente confere muita matéria bacana. Temos aqui o quadro Leitura em Evidência, também uma matéria que realizamos, que gravamos na Faculdade de Castelo Branco, sobre o mês do administrador. Também uma visita ao Number One, falando um pouco sobre a importância do inglês e muito mais. E é direto para o Number One que a gente vai agora, para conhecer um pouco sobre a importância que o curso de inglês tem na vida de todos nós. O inglês é uma língua que está sendo cada dia mais exigida. Uma língua que tem feito a diferença, tanto na vida pessoal, quanto na profissional de muitas pessoas. Por isso que hoje nós estamos em uma sala de inglês, com uma adolescente de 16 anos, para saber a real importância. Você sabe qual é a verdadeira importância do inglês, na prática mesmo? A gente vai perguntar isso para a Marcele. Marcele, o que significa o inglês para você? O que ele acrescentou na sua vida? Então, eu acho que o inglês é uma ferramenta que traz um diferencial. Ele abre muitas portas, ele dá muitas oportunidades. Porque hoje em dia a gente usa o inglês na escola, universidade, emprego. Hoje em dia o inglês, como você falou, está sendo muito exigido. E é para isso que a gente está aqui, para se preparar para quando essas oportunidades aparecerem para a gente. O que mudou na sua vida, por exemplo, na escola? Você conseguiu memorizar melhor as matérias com o estudo do inglês? É, sempre ajuda, né? Dá uma forcinha a mais. Reforça mais a memória, fica mais, acho que mais avitaminada. Sim, ajuda bastante. Pois é, e qual é o perfil das pessoas que estudam inglês, que procuram inglês? Tem um perfil? Eu acho que as pessoas interessadas, as pessoas determinadas, querendo aprender uma nova língua, que sabem que um dia esse esforço todo que a pessoa está tendo vai ter um resultado bom. E tomar a decisão, Marcele, de fazer o curso de inglês, de se matricular, de começar, de realmente se motivar a cada dia. Como foi essa escolha? Ah, eu acho que foi bastante incentivo, assim, dos meus pais, assim, porque no começo, na verdade, eu nem gostava muito de inglês. Aí depois eu fui vendo que eu fui precisando na escola, fui dificultando. Antes de vir para cá, eu ouvia falar muito bem da escola, falar que o ensino era muito bom, tinha bons professores. Aí eu resolvi vir para cá e gostei muito. Pois é, e para quem não gostava de inglês, agora virou uma paixão, né? Pois é, eu gosto muito de fazer inglês aqui, aí eu fiz novos amigos, é uma família aqui mesmo. Pois é, gente, a Marcele já sabe o que ela quer. E você? Pois é, viram só? Que bacana que é você poder se aperfeiçoar, você poder investir em você? Então pense nisso e também procure o Number One, faça seu curso de inglês. E é claro, agora, para que a gente comemore bastante com quem está fazendo aniversário, eu quero mandar um beijo e parabéns. Feliz aniversário, muitas bênçãos, alegrias e principalmente, muita saúde. No dia 15, nesta segunda-feira, foi aniversário de 44 anos de casados dos meus pais, Dona Lúcia Menegate Romanha e seu José Arildo Romanha. Para vocês dois, mais amor, mais prosperidade, mais alegrias, mais paciência, mais tudo que um casamento precisa. Saibam que toda a nossa família ama demais vocês dois, que vocês são a base de tudo, que a gente respeita, admira e tem um amor realmente imenso. Muito obrigada pela família, por tudo que vocês nos ensinaram e, é claro, por serem essas pessoas tão maravilhosas e especiais. Feliz aniversário de casamento e um beijo grandioso nosso. Um beijo especial para quem fez aniversário ontem, nesta quinta-feira. Foi o dia da Rúbia Souza, também o dia do Júnior Bertoli, dia da Rose Soares, da Vanessa Correia Souza. Também aniversário do nosso querido Heitor Cominotti Soares, filho do Pretinho e da Valéria. Um beijo para você, Heitor. Muitos anos de vida, quatro aninhos, né? Cada dia mais lindo, mais encantador, mais inteligente. Vovó de coração, te ama muito, viu? Feliz aniversário. Já hoje, na sexta-feira, quem está comemorando é o de São Alves dos Santos, a Patrícia Laporte, a Fernanda Portugal. Também é dia do James Pereira de Matos e do Eduardo Puglieri, nosso querido Du, que está lá em São Paulo, ex-integrante do nosso programa Evidência. E que é uma pessoa que a gente tem um carinho realmente muito especial. Então, feliz aniversário para você, Du. Continue esse cara, gente boa, alto astral, doidinho que só e único. A gente te ama muito, viu? Feliz aniversário. Já neste sábado, dia 20, quem comemora é Geise Siqueira, também Renata Sabadini, Maria Eunice Rezende, Daniela Bonice e Andréia Niquel. Feliz aniversário para vocês. No domingão, temos Karina Niquel, também Camilo Mascarenhas, Gisela Nites, Altamira Antônio Furlan e Thaís Loureiro. Feliz aniversário para todos vocês e muitas bênçãos. E antes do intervalo, eu quero te lembrar do nosso quadro Um Sonho de Beleza. Se você ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Se é mulher, tem mais de 18 anos e quer passar por momentos maravilhosos, pelas mãos de profissionais assim, conceituados, participe do nosso quadro Um Sonho de Beleza. Mande pra gente sua foto, endereço, telefone e responda por que você deve ser a escolhida. E claro, cruze os dedos, em breve estaremos aqui divulgando o nome da próxima felizada. Agora, vamos para o nosso primeiro intervalo, mas não saia daí. Não troque de canal, porque o nosso programa está recheado de matérias interessantes pra você. Eu volto já. O melhor da sua festa infantil, trazendo alegria e encanto, está na Festa e Companhia, com Lia e sua equipe, onde bom gosto e qualidade não podem faltar. E esse bom gosto estende também na hora de decorar sua casa ou presentear alguém especial. E ainda, ótimas ideias para lembranças diversas. Festa e Companhia, o melhor para você todos os dias. Rua Santa Maria, no Centro. Está na hora de você dirigir o destino de sua vida. Na Autoescola Guandu, você conquista o direito de ir aonde o seu desejo mandar. São mais de 30 anos de experiência e profissionalismo. Aprenda a conduzir carros ou motos com quem entende do assunto. E torne-se um motorista consciente. Venha para a Autoescola Guandu. Sua presença é o nosso reconhecimento. Se você busca conhecimento, amizades verdadeiras e um futuro promissor, o EDESA é o lugar certo. Da pré-escola ao ensino médio, um colégio interno com ótimas alternativas para desenvolver o físico e a mente. Garanta já o seu futuro. Matrículas abertas. Ligue ou acesse www.edessa.org.br EDESA. Crescendo junto com você. Onde você quer estar daqui a quatro semestres? Na universidade que sonhou? Trabalhando no que gosta? Ou viajando? Com o Number One, você se destaca. O Number One ensina você a falar inglês de um jeito alegre, que vai além da sala de aula. Abrindo portas para infinitas possibilidades. Esteja ligado ao inglês completo, on e offline. E destaque-se. Fale inglês em quatro semestres no Number One. O Number One. O Number One.